Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, que vocês adoram. Mais uma vez eu trago pra vocês um vídeo de moda, sim, e dessa vez eu vou mostrar pra vocês algumas opções de looks pra usar com a sandália tratorada. Tem muita gente que me pergunta como eu faço pra criar, pra montar esses looks, que acham super legais, mas não sabem como usar, e muita gente fala que nem tem coragem de usar, enfim, porque acha que é muito modinha. E eu sempre falo assim, gente, eu gosto de criar esses looks diferentes, bem assim, criativos mesmo, e eu uso bastante quando tá usando, né, sabe, quando sai uma coisa que eu compro que é modinha, eu uso bastante, porque quando acabar a moda, a sandália, no caso, já vai tá velha, eu nem vou querer usar mais de tão batida que já vai estar. Então, eu não tenho problema com esse tipo de coisa, então eu uso mesmo. Então, meninas, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, já me dá um like, já se inscreva no canal e compartilhe com as amigas. Vem comigo! E aí, eu vou mostrar pra vocês, é um vestido. É um vestido um pouquinho mais arrumadinho, não chega a ser um vestido social, mas ele é bem arrumadinho, dá pra você usar em várias ocasiões, como festas, enfim, aniversário, esse tipo de coisa. E, gente, é pra mostrar que realmente a tratorada dá pra usar com muita coisa. Eu adoro esse vestido, já usei com salto fino, já usei com botinho, então assim, ele é bem alternativo, dá pra usar e abusar. E com a tratorada, achei que deu um charme especial, ficou muito lindo. E como ele é branco, com detalhes preto, caiu super bem com a tratorada que é branca, mas também daria certo com uma tratorada metalizada ou então com uma tratorada preta. Com um look super confortável, que vocês amam, muita gente me perguntou onde eu comprei esse conjuntinho, esse conjuntinho listrado de branco e azul marinho, que é uma fofura realmente. E sempre quando eu uso esse conjuntinho, eu coloco a minha tratorada, porque eu acho que casa super bem, é super despojado, dá pra usar num dia de calor. Sabe quando a gente quer estar bem arrumada, bem vestida, mas com um look bem confortável? Pro dia a dia, pra ir ao shopping, pra ir visitar a família, enfim, gente, eu adoro esse conjuntinho. E com a tratorada, ficou um chuchu. Eu não poderia deixar de trazer pra vocês um macaquinho. Toda vez que eu faço vídeo de look, eu tenho que trazer um macaquinho, porque eu adoro, vocês já sabem, que macaquinho é a peça que eu mais tenho no meu guarda-roupa. E esse macaquinho com luxo, gente, ele é super lindo, eu amei essa combinação de azul e vermelho. E também com a tratorada, caiu como um maluco, gente. Achei que foi uma combinação perfeita. Dá pra gente usar em várias ocasiões, pra vocês verem que assim, não tem segredo. É só pegar o que você tem no guarda-roupa e colocar, gente, porque com certeza uma combinação vai dar certo. E com esse macaquinho, eu achei uma fofura. Para tudo! Esse look me deixou apaixonada, que é esse vestidinho jeans com a tratorada. Jeans sempre é assim, ó. Peça coringa que a gente tem que ter no armário. E claro, gente, com a tratorada, casa super bem. Fica um look bem alternativo, fica um look bem despojado e deu super certo. Parece que eles foram feitos um para o outro. A tratorada e esse vestidinho jeans. Eu amei! Chuva de fofura é esse look aqui, gente. Eu amei esse macaquinho jeans com a tratorada, com essa camiseta listrada. Deu super certo, ficou alegre, descontraído, fofo, confortável. Aquele look que a gente não quer mais tirar do corpo. Eu adorei! E eles foram feitos também um para o outro. Como eu falei para vocês na peça anterior, o jeans com a tratorada dá super bem. Agora a nossa querida calça jeans. Gente, calça jeans não tem erro. Calça jeans combina com tudo. Com a tratorada, com escarpão, salto fino, sandália, botinha. Então, gente, não tem segredo. Para quem tem dúvidas com o que usar a tratorada, pega lá uma calça jeans. Pode ser uma calça jeans mais escura, como essa que eu estou usando. Como também uma calça jeans mais clara, que nesse caso eu acho que ia ser assim, no par perfeito. Mas eu adorei da forma que eu montei esse look. Achei que caiu muito bem. Deu super certo. E ficou bem legal, bem elegante e ao mesmo tempo descontraído. Gente, ó, eu amei essas peças que eu trouxe para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado também. Amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse ano o canal vai estar recheado de vídeos de moda, de do it yourself, de decoração. Enfim, tudo relacionado a esse universo feminino que nós amamos. Gente, então se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei para mim. Cliquem bastante. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E também me deixem aqui nos comentários falando qual foi o look que você mais gostou. E também me deixem sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Gente, um super beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!